Oi Eliezer, Rodrigues, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Olha, a deputada da Estadual pelo Partido dos Trabalhadores Flora Isabel comemora a aprovação pelo governador Wellington Dias de um processo que facilita a aquisição por parte dos servidores da ativa e da inativa de kits de produção de energia solar. Vamos acompanhar ela falando sobre o projeto. Tivemos uma vitória muito importante. O governador Wellington Dias sancionou a lei que facilita o financiamento e aquisição de kits de energia solar para os servidores do Estado do Piauí, ativos, inativos, militares e pensionistas. O financiamento será pago em parcelas mensais com desconto no contra-cheque. Os servidores terão grande economia na conta de energia, podendo chegar a 85%. Terão mais conforto sem se preocuparem com a conta de energia. O governo vai regulamentar a lei em 60 dias e definir as negociações com os fornecedores de equipamentos e com bancos financiadores. O objetivo é conseguir juros mais em conta. Agora, vamos iniciar um debate com a Equatorial e outros setores para se atender à demanda que será gerada pela lei. A ideia é agilizar os projetos e a instalação da energia solar dos servidores do Estado do Piauí. Projeto interessante que realmente apresenta mais facilidade para os servidores estaduais. Eliezer, boa iniciativa? Com certeza, é uma iniciativa importante. É considerada uma energia limpa, energia solar. É uma tendência. Todos nós sabemos que o Piauí tem um superpotencial para esse tipo de energia, dada a nossa riqueza em abrangência, em incidência de raios solares. Então, realmente, a iniciativa foi interessante porque foi num ponto central, que é a instalação das placas de todo o processo de geração de energia solar, que realmente é o ponto mais caro, é a etapa mais cara do investimento em energia solar em um determinado imóvel. Então, que realmente isso venha a trazer benefícios para o Piauí, que a classe dos servidores efetivos, do quadro permanente e os militares aproveitem esta oportunidade, como a deputada destacou, a economia em relação à energia elétrica tradicional chega a 85%. Então, vale a pena o investimento, cada um dentro do seu orçamento pode fazer essa conta e aproveitar essa oportunidade garantida por lei no estado do Piauí. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o vereador Porteresina e vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui da capital do estado do Piauí, Deolindo Moura, vereador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Como é que o senhor avalia este... coisa boa. Como é que o senhor avalia o retorno das atividades híbridas na Câmara Municipal de Terezina? Na verdade, nós estamos com o regime presencial, né, tendo em vista que... e fazendo uma sessão por semana, é uma forma nova a qual os vereadores que são cometidos de alguma comorbidade estão pela internet, né, nas sessões pela internet. Mas o fato é que o importante é que a Câmara Municipal, ela possa estar participando diretamente do processo político e do processo administrativo, né, nessa grande onda em que nós vivemos de pandemia, em que o sentido de ajudar, ele é o mais importante que nós temos para o momento. Beleza. Vereador, ontem ficou definido que o seu colega de partido aí na casa, o vereador Dudu, do PT, passa a estar como presidente da CCJ aí da Câmara. Qual a importância dessa função estratégica aí no Parlamento? A gente costuma dizer que o presidente da CCJ, ele é quase como o segundo presidente, né, da Câmara. O que diz respeito a estar pautando os assuntos que vêm do executivo, mas também dos vereadores. Porque o presidente da CCJ, a LJ, né, Comissão de Legislação e Justiça, ela é a comissão mais importante da casa. É por ela que passa todos os projetos e que inicia a tramitação desses projetos na casa. Ou seja, a partir do momento que um determinado projeto, ele é recusado, que um determinado decreto, ele é recusado ali na Comissão de Legislação e Justiça, ele impede a validade de ir para a votação em plenário. Ou seja, tudo passa por ela. E a tarefa dela é poder analisar o mérito da matéria e garantir que ela possa iniciar o processo legal na Câmara Municipal. Então, é muito importante essa vaga. O vereador Dudu é um vereador experiente, já participou dessa comissão em outros momentos, e o fato é que, certamente, irá dar uma grande contribuição para a cidade e também para a gestão. Vereador, o Partido dos Trabalhadores tem a presidência da CLJ, tem a vice-presidência da Câmara, tem uma bancada considerável, três vereadores eleitos. O partido está satisfeito, está com boas expectativas, para este ano de 2021 lá na Câmara? Olha, no que diz respeito, é que a nossa articulação na Câmara Municipal de Terezina é mais do que isso, é poder contribuir efetivamente em locais estratégicos com a nossa cidade. Esse é o verdadeiro sentido. Quer dizer que, da nossa parte aqui, muito orgulhoso da Câmara Municipal, que tem se pautado de forma independente, de forma respeitosa na união dos poderes, seja com a questão judicial, seja com o executivo, e o fato é que nós entramos em um outro momento, em um outro momento, em plena uma situação de pandemia, em que cada vez mais é importante que nós estejamos hermanados para dar aquilo que a nossa cidade merece de melhor, que é um grande trabalho, seja ele legislativo, seja ele executivo, mas pelas pessoas que aqui escolheram para criar os seus filhos. É essa cidade que nós temos a tarefa de cuidar, e cuidar muito bem pelos próximos quatro anos e por todas as gerações. Vereador, existe uma expectativa grande neste primeiro momento, neste início das atividades parlamentares, acerca da reforma administrativa que deve ser encaminhada, o projeto, a mensagem, pelo Poder Executivo. De alguma forma, os vereadores já tiveram acesso ao projeto, já tiveram a oportunidade de analisar, de avaliar a matéria? Ainda não. Quanto à reforma administrativa, nós acreditamos que a gestão, ela falta essa reforma administrativa, e, no meu entender, no que diz respeito à questão política administrativa, o prefeito Pessoa, recentemente eleito, tem o direito de definir qual é a sua estratégia para essa governança da cidade, qual é a sua estratégia para a administração da máquina pública. Isso é importante que haja sensibilidade aqui, da Câmara Municipal de Teresina, porque nós temos que entender esse novo momento, dentro dessa nova gestão. e, nesse sentido aqui, eu acho que a Câmara tem muito a colaborar. Claro que todo o processo, seja um processo encaminhado pelo Executivo, ou um processo encaminhado por os parlamentares, ele é um processo que merece ser analisado desde a Comissão de Legislação até o Plenário da Casa, e assim será. E, nesse sentido, essa análise, ela passa pelo entendimento com cada um dos vereadores que representam a população no que diz respeito à questão do poder legislativo. Seja na organização social, seja na tarefa de legislar. O fato é que nós estamos aqui em busca de colaborar acima da gestão com a população. Ok. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Excelente tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Obrigado. Eu agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde. Muito obrigado. Eleazar, nós tínhamos uma informação de que esta reforma administrativa já seria encaminhada na próxima semana, segunda-feira. Isso é uma informação de Renato Begé, líder do prefeito na Câmara. Mas depois, o doutor Pessoa e outros veículos de imprensa já declarou que não sabe quando vai encaminhar esta reforma. Está-se com uma grande expectativa pela chegada dessa mensagem ao Parlamento, justamente para saber como é que o doutor Pessoa está imaginando organizar essa administração e principalmente para saber como é que ele vai acomodar os aliados. É um ponto de partida fundamental, Luísio Galeno. A Prefeitura de Teresina tem uma determinada estrutura hoje. Se essa estrutura vai ser modificada, só se pode avaliar uma gestão a partir desta mudança. Claro. A partir do funcionamento efetivo das pastas do Poder Executivo. Então, os vereadores estão aí na iminência de receber essa matéria a qualquer momento, um projeto prévio. agora após a instalação das comissões, isso deve ganhar celeridade, uma vez que as comissões estão instaladas, comissões técnicas com as suas competências específicas para analisar ponto a ponto dessa matéria, votar, ser apreciado em plenário, ser aprovada e segue de volta para a sanção do prefeito doutor Pessoa. Então, só a partir daí é que vamos poder ter uma ideia, quando digo vamos, a população, os vereadores, ter uma ideia se realmente os objetivos serão alcançados, que são basicamente reduzir custos e aumentar a eficiência da máquina pública. Lembrando que a máquina pública de Teresina, nos moldes da gestão passada, sempre foi criticada pela gestão, no caso, e pelo candidato ou então doutor Pessoa que disputava o Palácio da Cidade. Sempre foi uma questão muito criticada e é claro, nós estamos aguardando para saber quais serão as medidas apresentadas pelo prefeito na tentativa de dar mais agilidade à administração pública da capital do estado do Piauí. Aliás, outro ponto também interessante analisando a fala de Deolindo Moura diz respeito a esta, por assim dizer, considerar o vereador Edberto Borges do PT como um segundo presidente da casa visto a posição que está ocupando na CLJ, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara dos Vereadores de Teresina, não é? É verdade, em todos os parlamentos essa comissão ela se destaca, por quê? Porque todas as propostas que chegam dos parlamentares ou de órgãos da administração ali equivalente, poder executivo, no caso aqui se olharmos para o estado do Piauí, projetos do Tribunal de Justiça, projetos da Defensoria Pública, enfim, a nível de município não é muito diferente. Todos os projetos que vêm de algum poder ou dos próprios parlamentares passam necessariamente pelo crivo desta comissão que tem o objetivo de julgar a constitucionalidade da matéria, se a proposta fere a Constituição Federal ou no caso também a Constituição Estadual pelo princípio aí do Pacto Federativo. Uma lei orgânica do município não pode contrariar a Constituição Estadual ou a Constituição Federal. Então, isso dá uma responsabilidade e uma importância muito grande à CLJ ou CCJ em outros parlamentos. Se de repente uma matéria não passa, ali mesmo ela fica por encerrada, ela vai ser arquivada e não vai ter o andamento que se desejava no momento em que ela foi proposta. Então, é uma comissão estratégica que realmente acumula uma responsabilidade e um poder de articulação muito grande. Aliás, a nossa última informação do quadro de hoje diz respeito aos, por assim dizer, ex-PTBistas, no caso. O que você tem de novidade para a gente sobre esta polêmica? Primeiro de tudo, vamos relembrar qual é a questão de atrito entre os Piauíenses que são filiados ao PTB. Pois bem, Livio, nós já trouxemos aqui inclusive uma fala do próprio deputado Nerinho, uma das maiores expressões hoje do PTB no Piauí, colocando que uma resolução do Diretório Nacional, partindo, portanto, do presidente Roberto Jefferson, determinou que o PTB está proibido de fazer alianças de alguma forma, de estar alinhado com partidos da considerada esquerda, da ideologia de esquerda. E, ao todo, são 11 partidos listados como de esquerda hoje no Brasil. Então, isso afeta diretamente estados e municípios. A nível federal, o PTB está muito bem alinhado com o presidente Bolsonaro e aí veio agora esta resolução. Aqui no Piauí, ela causa um certo estremecimento, porque o PT é considerado, é enquadrado como partido de esquerda e o PTB tem uma relação muito próxima com o partido dos trabalhadores aqui no Piauí. o presidente João Vicente Claudino com o governador Elton Dias, enfim, e com esta resolução do Diretório Nacional, esta aliança que hoje existe e é muito próxima fica insustentável. Daí, ontem, foi comunicado formalmente em uma reunião que o ex-senador João Vicente, o deputado Nerinho, o deputado Janaína Marques, que são do PTB e estão no governo do Estado também em parte do Executivo, vão sair do partido para preservar esta aliança com o governo do Estado. Então, entre agradar o Diretório Nacional e permanecer bem alinhado com o governo do Estado, os maiores líderes do PTB atualmente aqui no Piauí preferiram permanecer alinhados com o governo do Estado. Um ponto bastante interessante porque era a expectativa do Partido Progressistas de Ciro Nogueira contar com a disponibilidade do nome de João Vicente Claudino em uma futura eleição, inclusive para disputar o Palácio de Karnak. Mas se João Vicente Claudino está deixando o PTB para não ir de encontro à base do caso ao Partido dos Trabalhadores, ao governador Wellington Dias, muito pouco provável vermos João Vicente no Progressistas, hein, Elisa? É cada vez mais improvável essa situação, realmente mostra que quer permanecer na base do governo do Estado, que se for candidato o ex-senador João Vicente deve estar no bloco do governador Wellington Dias, somando forças para a reeleição desse projeto de Estado que hoje governa o Piauí. Portanto, esta ida para o Progressistas pode ter ficado simplesmente no campo das especulações. Qualquer partido quer uma liderança a nível do ex-senador João Vicente Claudino, mas parece que não vai ser dessa vez que o Progressistas vai conseguir tê-lo em seus quadros. Vamos ver. Obrigado, Elisa. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Política do dia. Tchau, tchau.